Fala aí pessoal, tudo beleza? Aqui quem fala é o seu amigo Guilherme Osa e hoje eu trago pra vocês mais um vídeo do game Kirby Mass Attack, jogo exclusivo pra Nintendo DS. Nos últimos vídeos nós tínhamos chegado aqui em Sandy Canyon, tínhamos feito os três primeiros níveis, mas agora para a fase 4 que precisa também de 4 Kirby's né, pra poder iniciar ela. Vamos nessa! Sumo aí Kirby's! Vamos entrar no Sandy Canyon, fase 4. Ih, a linha movediça começou né? Começou o rage, o choro é livre. Ih, tem um que vir por baixo. Ih, foi onde foi a maioria né? Mas é claro que sim. Que bicho é esse? Nossa! Peguem ele! Não funcionou? Ele fugiu da gente cara, que absurdo! Recebam um combo! Opa, mais um Kirby! 9 Kirby's! Fujam! Ele quer pegar vocês! Sim, eu quero. Para! Bicho gordo e feio! Ih, ele soltou o saldo fumaça, não posso ver nada! Derrota aí na! Isso! Muito bem Kirby's! O que será que tem aqui? Moedinha! Opa! Siga a moedinha! Para lá de Brongrado e nós vamos Gui! Isso mesmo Kirby's! Isso mesmo! Olá Kirby's! Todos juntos! Sempre juntos estaremos, nada pode nos deter, os melhores que o mundo já viu. Esse sonho jamais vai morrer. Ih, ele vai atacar! Ele vai soltar a fumaça! Ah, derrotem ele! Vamos dar paulada nele! Mais um ali! Ah! Sem trolar, mano! Sim, melão! Dez Kirby's! Uhul! É nóis! Vamos lá Kirby's! Fizemos nosso serviço! Podemos prosseguir! Sim, senhor! Tropas! Sentido! Avançar! Correndo! Recrutas! Não quero desculpas, recrutas! Sem parar! Acabei com ele! Isso! Agora! Detone a bomba! Agora vocês vêm comigo! Subam! E detonem aqui! Agora vamos para o canto! Não! Kirby's! Segurem aqui! Todo mundo! E vêm comigo! Peguem aquele bicho! Fiquem juntos! Isso! Derrotem-no! Eu confio em vocês, Kirby's! Também confiamos em você, Gui! Acho bom! Eu confio no seu general! Faça o que o seu general demanda! Sem desistir! Não, Kirby's! Vocês conseguem! Ah, não dá! Não vamos desistir agora! Não quando chegamos tão longe para chegar até aqui! Subam todos! Espera! Ele está girando ali! Derrubem-no! Isso! Vamos ver o que tem do outro lado! A porta secreta! Aqui atrás da porta secreta! Todos juntos! Isso! Agora podem sair daqui! Isso! Todos atravessam nem fantasmas! Kirby é um fantasma! É Danny Phantom! É Danny Kirby, né? Isso! Ih, caraca! Que bicho é esse? Meloculto no giratório! Poder! A tempestade de areia! É um... É um Fortress! Ou é um Feral Thorn? Isso! Derrubem ele! Corram! Vamos correr como nunca antes! Isso! Puxem! Puxem todos! Ah, agora deu para ver! Isso! Desçam! E passem! Não olhem para trás! Todos os Kirby's! Todos os Kirby's! Meu Deus! Eu não posso ver com essa... Neblina! Derrubem no... Maldito Fortress! Vou ter virado para o lado errado! Isso! Isso! Maldito! Consegui? Acho que eu consegui! Agora fujam! Falou! Otário! Como é que é? Isso mesmo! Trouxa! Chato de galocha! Tá! Stage cleared! No Kirby's or lost! Bronze Star! Bronze! Zé! É nóis! Peguei alguns extras! Para a próxima! Vamos para o estágio 5! Precisa de 5 Kirby's! Vamos lá! Sandy Canyon! Level 5! Na verdade é stage 5! Bitch! Vamos lá, Kirby's! Tomem cuidado! Os caras são perigosos! Isso! Só pegar o de cima! E pimbra a gorduchinha! Tinha um quase se afogando lá, cara! Cuidado, Kirby's! Isso! Em 10 vocês conseguem! Todos no distance! Onde é que a gente bota a chave? Ô, louco! Tô com um pressentimento com relação a isso! Tô com um pressentimento muito ruim! Uuuu! Estacar o peru! Parece o boss! Se não for boss, é mini-boss! Muito show-off! Ou não, né? Ou é nívelzinho bônus estranho! Tentar matar meus Kirby's, né? Vocês não vão conseguir matar meus Kirby's! Ah, bitch! Sésamo! É uma moedinha sagrada! Ai, cara! Que delícia! Isso! Tragam ele pra mim! Parará de bom grado e nós vamos, Gui! Não deixem que isso abata vocês! Unidos venceremos! Não! Ficou um Kirby! Perdemos um homem! Perdemos um homem, cara! Prossigam, Kirby's! E honram o nosso amigo! Meteoro de balões! O que vocês estão levantando? Mais uma plataforma? Isso! Subam! Wingardium Leviosa! Balão! Eu invoco... Para o tesouro dos céus! Nossa! Ah, agora a gente pode virar o bagulho! Tá certo! Vira pra cá! Muita de comida! Desviado as inimiga, né? Porque se não fura os balões e a gente morre! Fiquem no meio para deixar equilibrado! Meia volta! Vou ver! Esquerda! Fiquem no meio! Agora aguardem! Vamos lá! E driblar um, driblar dois! Passar o Rode! Passar o Rode! Passar o Rode! Mas é gol! Deixa aqui! Isso! Nosso décimo amigo de volta! Uhul! Muito bom! Agora começar a dificultar o bagulho, né? Para mostrar que não estão brincando aqui! É brinquedo não! É brinquedo não! É brinquedo não! Não vou estourar não! Não? Vou não! Vem pra cá, Curbys! Parados! Pega! Meu Deus! Curbys morrendo! Caraca! Não! As inimiga! Gordo no meio! Não! Curbys! Precisamos sobreviver! Droga! Mais um balão se foi! Está complicado, cara! Não! Vai embora! Caraca! Não acaba nunca! Que inferno! Essas network! Caí! Perdi o nome do cara! Isso! Bom! Vamos chegar no final! Vamos chegar no final! Estou sentindo! Ah! Estou sentindo que a gente vai morrer! A gente vai morrer! A gente vai viver! A gente vai viver! A gente vai morrer! A gente vai morrer! Aí! O céu! Farros! Ficamos vivos! É algo importante! O importante é o que importa! Vamos lá, Curbys! Stage clear! Success! Teve nenhuma medalha, né? Foi tipo só você conseguiu chegar até o final! Só isso! Beleza! Vamos para o estágio 7! Estágio 6, na verdade, então, né? Vamos nessa! Go! Curbys! Yes, sir! Acho bom! O senhor me obedeça! O senhor me respeite! Pegue o gordo! Aiô! Agora abram isso aqui! Isso aí! Abre pra mim! Ai, meu Deus! É uma abelha assassina! Corram! Corram! Derrota o gordo! O senhor me mata! Empurrem! Empurrem! Rema! Rema! Isso! Puxa a bola de canhão! É uma bomba! A bomba! Desçam! Uh! É nóis, Curbys! Primeira sessão, ok! Segue o baile! Quebra! Ai, meu Deus! Mãos, múmias! Vão embora, múmias! Uh! Tá! Compreendo! Primeiro, empurraremos isso aqui! Escalize o trabalho, Curbys! Vocês vêm pra cá! E puxem a escotilha! Agora saem de perto da bomba, né? E agora entrem! Sim, senhor! Muito bom! Que lixo! Era só isso? Era um bônus que eu desperdicei? Que lixo! Que lixo, cara! Consegue subir? Isso! Agora empurra! Empurra! Rema! Rema! Hustle-luven! Força na peruca! Força nessa jipioca! Então, já entendi! Dois de vocês! Pra lá! Pegue a bomba! Não! Temos que quebrar alguns ovos para fazer uns omelete! Um deles morreu! Curbys, venham! Todos juntos! Vamos recuperar o seu irmão! Relaxem! O que é isso? Um gancho? Sou um pirata da perna de pau! Olha a margola ali, ó! Do olho de vidro! Da cara de mal! Eu sou o pirata da perna de pau! Do olho de vidro! Do cara de mal! Isso! Levem! Agora! Aqui! Muito bem! Puxem! E passem! Nossa, meu celular tá pitando! Não, Curbys! Preciso que vocês sejam rápidos! Vocês não conseguem descer! Ah, seus malditos! Espera! Espera mais tempo! Tinha que ficar dois pra trás, né? No man stays behind! Stay behind, Brown! Isso! É nóis! Atravessa, hein! Ô, louco! Atacaremos ao amanhecer! Vai, Sabrina! Empurrem! Força! Vocês vão dar só assim! Força! E honra sempre, meus filhos! Parou! Que droga! Ali em cima! Pula, pula, pula! Pula e faz pirula! Os Curbys lá de casa! Não acabar com os inimigos! Eu não paro de fungar! Que horror! Vídeo horrível! Rola a boca! Vai! Roda, roda! Uma roda, roda, Jiquiti! Roda, roda, Jiquiti! Meu Deus! Pedir pra rodar, rodou! Quase suficiente pra revivirmos nosso nakama! Cuida! São maneiro! São legal! São maneiro! São legal! Isso! Passaram todos! Continue empurrando! Hassan Luven! Hassan Luven! Meu Deus! Engrenagem de pedra sinistra! Opa! Tem um sistema ali! Ovelhinho! Vamos fazer o sistema! Ferrou! Meu Deus! Ativar! Ativar! Argolas! Ai não! Não tenho o suficiente! Droga! Eu tô com nove! Serei punido por isso! É, não dá! Não consigo puxar! Mas é tudo destruído! Olha o pistão ali, ó! Aí não vai dar nem pra pegar nenhuma moeda! Jogo ruim! Jogo horrível! Injustiça, cara! Sassnature! Ai, uma aranha! Mate a aranha! Isso! Tá queimbando que é mais legal! Agora! Empurra mais! Aranha! Chega de encher o saco! Vamos! Solte! Tá bom! Tá bom nada! Teve que apanhar, né? Pra soltar! Mas eu sou boazinha! É, deve ser muito boazinha mesmo! Caraca! Se eu parar de empurrar agora, isso aqui vai cair na gente! Não deixa! Não deixa isso aqui cair na gente! Queima a gente! Queima a gente! Queima a gente! Segura! Pião! Isso! Nossa! Ficou tudo escuro! Socorro! Opa! Ah! Ô, louco! Elétrico! Vai explodir! Tá, tá dando curto o circuito na cidade! Vai faltar luz! É um boss, né? Meu Deus! Tem que derrotar esses caras! Derrota ali! Quebra o vidro! Isso! Toma! Primeira vez foi! Pode mandar as inimiga! Vai, droga! Eles se transmutam! Eles se saúdam! Eles se saúdam! E se vão! E se vão! E se vão! Let it go! Let it go! Can't hold back anymore! Let it go! Ai! Pera! Saia! Isso! Ah, mano! Para de apelação! Sem apelação! Tudo pela diversão! Quero jogar de tarde! Tem que fugir a maçã por emoção! Acabe com ele! Seja derrotado! Mais uma, né? Agora ferrou! Primeiro foi! Tem que esperar a transformação deles! O Jaspion! Droga! Desgraçado! Receba! Seja destruído! Sai da frente, Satanás! Acerta no contudo que tem, Kirby's! Haha! Uhul! Dios! Vai comer sua engrenagem maiasteca! Vem cá! Melusiano! Falou! Stage clear! Success! Valeu, Kirby's! Beijo do gordo! Uou! Pega a bolita! Pega a bolita! Pega! Pega a pelota! Pega a pelota! Pegue! Isso! Agora construa um arco-íris! Raybon Power! Activate! Eu tenho que desistir Raybon Power! E assim... Mas o caminho foi liberado! É nóis! Bom pessoal, o que eu queria mostrar pra vocês é isso aí! Espero que tenham gostado de mais um vídeo do game Kirby Mads Attack! Jogou exclusivo pra Nintendo DS! Se curtiram o vídeo deixem um gostei! Se gostaram dá mais edições favoritas! Se são novos do canal e curtem Let's Play e se inscrevam! No mais é isso aí! Muito obrigado por terem assistido até o final! E até o próximo vídeo aqui no canal Guilherme Wals! Tchau pessoal! Falou! Até a próxima! Fui!